E um azulejista de 35 anos capotou o carro que dirigia em uma avenida de Araçatuba. Existe a suspeita de que ele estava embriagado. O capotamento ocorreu ontem à noite. De acordo com a polícia, o homem seguia no sentido do centro da cidade quando perdeu o controle da direção e capotou em seguida. Uma equipe do resgate o tirou do veículo. Policiais militares que atenderam a ocorrência perceberam que o motorista apresentava sinais de embriaguez, mas ele recusou a fazer o teste do bafômetro e cedeu amostras de sangue. Por isso, foi liberado do flagrante. O caso será investigado pela polícia civil.